Fala, pessoal! Se tem uma coisa que podemos afirmar que sempre estará presente no convívio entre os seres humanos é o ceticismo. Em uma época onde a mentira está cada vez mais comum, principalmente por parte de quem nos governa, é até compreensível duvidarmos de muitas coisas que escutamos falar. Existem teorias conspiratórias relacionadas a praticamente tudo o que conhecemos, e pessoas que acreditam nela veementemente. Mas algumas dessas teorias vão um pouco além, duvidando de coisas que a maioria de nós concordam e que já foram comprovadas há muitos anos atrás, como no caso dos terraplanistas, que acreditam que na verdade a Terra não é uma esfera, e sim plana, parecida com uma espécie de disco. Mesmo que pareça um pouco ridículo duvidar de uma coisa que já é senso comum, as pessoas que defendem a ideia da Terra plana muitas vezes se usam de argumentos que podem muito bem fazer sentido para alguém que não é tão informado sobre ciência e física. Mas nós vamos citar aqui algumas dessas ideias e explicar o porquê delas não serem possíveis. Antes de continuar, claro, já vou pedir a ajuda de vocês que é muito importante pra nós, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, e também ativando o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? No mundo que conhecemos, ou que a maioria conhece, as marés dos oceanos são criadas principalmente pela força da gravidade da Lua e também do Sol. Já no caso da Terra plana, o movimento das marés são explicadas pela água ter propriedades diamagnéticas. Basicamente falando, a água é repelida sempre que fica próxima a um campo magnético, como um imã, por exemplo. Segundo eles, o Sol e a Lua são responsáveis por criar essas ondas magnéticas e, consequentemente, controlam esse movimento todo nos oceanos. O problema desse argumento é que a água sofre muito, mas muita pouca interferência por campos magnéticos. Tendo isso em mente, já pensou a quantidade gigantesca de magnetismo necessária pra conseguir deformar as águas todas do planeta? Tá certo que nosso mundo não é dos mais amigáveis, mas se de fato vivêssemos em um ambiente como esse, o mundo que conhecemos seria um caos total, bem diferente do que conhecemos. A força centrífuga é outro argumento utilizado para questionar a Terra esférica. Sabemos que a Terra gira a uma velocidade por volta de 1.700 km por hora e, segundo os terraplanistas, se a Terra fosse redonda e girasse mesmo a essa velocidade, tudo que está na superfície do planeta seria arremessado para fora, mas não é bem assim. Mesmo que ainda seja possível identificar os efeitos da força centrífuga da rotação do planeta, ela é quase que totalmente suprimida pela força da gravidade da Terra, que é uma força muito maior e que impede que tudo saia voando pelo espaço. Se a Terra está girando a uma velocidade tão rápida, por que não sentimos esse movimento? Esse é mais um ponto colocado para questionar o formato do planeta, mas isso tem uma resposta bem simples. Quando estamos em um carro em movimento ou viajando de avião, apenas sentimos os efeitos da velocidade nos momentos que essa velocidade sofre variação, como na hora da decolagem e na hora do pouso, por exemplo. Já quando o avião já está no ar, estamos viajando na mesma velocidade que ele e não sentimos efeito algum, mesmo o avião voando a incríveis 900 km por hora. A mesma coisa acontece com a Terra. Nós estamos viajando em cima dela há milhares de anos e só sentiremos os efeitos dessa velocidade se a Terra, por algum motivo, parar de repente, o que esperamos que nunca aconteça. Segundo quem acredita na Terra plana, todas as fotos tiradas do planeta até hoje são, na verdade, montagens, feitas pelas grandes potências mundiais para esconder o verdadeiro formato da Terra. Mas o problema é que, muito tempo antes, em uma época onde a humanidade estava mais preocupada com guerras e doenças, já era levantada a hipótese da Terra ser redonda, como é o caso do grego Eratóstenes, que viveu por volta de 200 anos antes de Cristo. Ele notou, através de experimentos, que objetos colocados no mesmo horário e em cidades diferentes projetavam sombras bem diferentes umas das outras, o que só poderia ser explicado por uma curvatura no planeta. Outro personagem importante que prova o formato esférico da Terra é o navegador Fernão de Magalhães. Em 1519, partindo da Espanha, ele iniciou a primeira viagem de circunavegação em torno do planeta. Infelizmente, ele acabou sendo morto nas Filipinas, mas sua tripulação continuou o trajeto, e, consequentemente, acabaram retornando ao ponto de partida na Espanha, em 1522. Então, a ideia de uma Terra esférica não nasceu de repente por algum tipo de conspiração, ou seja lá o que for, e sim é uma hipótese levantada já há muito tempo atrás. Você já parou para pensar o porquê dos planetas serem redondos? A resposta para isso é a gravidade. Durante a formação de um planeta, todo o material em volta dele é puxado mais e mais para o seu centro gravitacional, o que acaba o deixando com essa forma esférica. Aceitar a simples existência de gravidade, consequentemente, significa que você acredita que a Terra é redonda, o que acaba virando um problema para quem não acredita no formato tradicional do planeta. Por isso, eles não acreditam na gravidade, e sim na densidade. Basicamente falando, se soltarmos uma pedra no ar, o que determina que ela caia é a sua alta densidade, e o que determina que o mesmo não aconteça com uma pena, por exemplo, é a sua baixa densidade. Porém, mais uma vez, quando esses argumentos são colocados à prova, vemos que eles estão totalmente errados. Se soltarmos uma bola de boliche e uma pena ao mesmo tempo em um ambiente normal, eles cairão em velocidades diferentes, e isso acontece por conta da resistência com o ar. Se o mesmo experimento for feito em uma câmara a vácuo, onde a existência de ar é praticamente nenhuma, tanto a pena quanto a bola de boliche caem exatamente na mesma velocidade. A densidade dos corpos também é usada para tentarem explicar o porquê de alguns animais conseguirem voar na terra plana. Mas quando uma mosca, por exemplo, é colocada dentro de uma câmara a vácuo, ela simplesmente não consegue voar por conta da falta do ar. Esses experimentos provam o que já sabíamos há centenas de anos, que alguns animais conseguem voar graças a todo o ar que está à nossa volta, e o responsável por puxar tudo o que vemos para baixo é a força da gravidade. Foram precisos centenas de anos para chegarmos onde estamos. Dezenas das mentes mais brilhantes da humanidade deram a sua contribuição, e milhares de experimentos com métodos científicos foram feitos para tentarmos, nem que seja um pouco, entender os maiores mistérios que nos rodeiam. Entendemos que existam questões de opiniões, e quem defende a terra plana tem todo o direito de acreditar nessa ideia, e devem ser respeitados, claro. Porém, não podemos apenas com base em suposições e conspirações, simplesmente ignorar o conhecimento adquirido pela humanidade durante todo esse tempo. A terra ser redonda não é uma mera questão de opinião. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo no vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações, ok? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho